Eu li agora uma reportagem, foi publicada aqui no site da Gazeta do Povo, com a seguinte chamada. O debate teve a parecida para a presidente. Quem ganhou e quem perdeu? E é interessante que se você assistiu ao debate, como eu assisti, você deve ter percebido que ninguém ganhou, mas alguém perdeu. Por quê? Primeiro porque não se ganha um debate para presidenciar. Afinal de contas, quem saiu dali não saiu eleito, não venceu o pleito. Quem perdeu? O povo brasileiro, como em outros debates também acabamos perdendo. Aí você pode dizer, ah, fulano não estava presente, o Bolsonaro não estava presente, o Cabo Daciolo não estava presente. O Cabo Daciolo é legal porque ele dá uma comicidade ao debate. Ele é o grande combustível para a geração memética que a gente tem pós-debate. E aí eu acompanhava o debate enquanto acompanhava as redes sociais. E o mais interessante é perceber como nós perdemos, como nós brasileiros perdemos o debate nas redes sociais. Veja bem, a maior preocupação enquanto o debate se descortinava não era falar que determinada proposta era execuível ou não execuível, que na realidade nenhuma proposta que está ali interessa. Nós sabemos bem quais são os problemas sociais do Brasil, sabemos quais são os problemas econômicos, nós sabemos quais são os problemas de ordem conjuntural do nosso país. Sabemos também quais são as soluções. O que nós não sabemos, isso quando eu digo nós, eu tento representar a nação, nós não sabemos como resolver. Nós não sabemos como resolver. Porque resolução de problemas no Brasil, basicamente é vestir um santo para pelar o outro, para desvestir o outro. E enquanto o debate se descortinava com propostas, e aí pergunta, réplica, tréplica, algumas alfinetadas de um lado e de outro, a preocupação maior das pessoas era em que momento vai sair alguma frase, alguma coisa que eu possa colocar ali como piada. E eu participo disso de vez em quando, eu vejo o que a galera comenta, eu mesmo faço alguns comentários a esse respeito enquanto o debate se descortina, e aí a gente faz a autoanálise e percebe. O que é que nós queremos com esse debate? Você está ali para ver o quê? Você está ali para ouvir o quê? Para ouvir alguém falar outra coisa que faça a pessoa se calar? Para você ouvir outra pessoa falar algo e pensar assim, nossa, lacrou, sambou de salto 15 na cara do outro. Que grande palhaçada que é isso? Isso faz questionar que tipo de amadurecimento político é esse? em que ninguém vai discutir essencialmente política, em que ninguém vai discutir essencialmente melhoria de vida ou execuibilidade de propostas, em que a gente vai observar qual vai ser o momento de maior comicidade, qual vai ser o momento para rir. E rindo, nós acabamos rindo da nossa própria cara, porque nós não mudamos de papel. Enquanto nós assistimos aos presidenciáveis ali, do alto de seus palanques, ou criticando um, ou falando do outro, ou atirando para todos os lados, como é o caso do Boulos, que tem bastante o perfil do professor universitário regular, que é aquele que sabe apontar a falha de todo mundo, sabe traçar o histórico de todo mundo, sabe dizer que todo mundo está errado, que fez errado, sabe falar a história de todo mundo, mas quando precisa apontar uma solução, diz lá na conclusão do seu trabalho. É preciso realizar mais pesquisas para saber o que fazer. Enfim, todos eles vão olhar para os eleitores de uma maneira bastante curiosa. Independentemente de quem vença o pleito, nós ainda temos a oligarquia comandando. Nas coligações, nós temos ali alguns políticos que aparecem de quando em quando apenas para fazer uma manutenção de posto. Nós temos uma grande dança das cadeiras. É só você olhar o currículo de todo mundo. Isso faz questionar qual é a postura do brasileiro em relação a isso. Então, quem perdeu esse debate foi o próprio brasileiro, porque assistiu para ver comédia. Pablo, eu não concordo com você. Que bom. Se você não concorda, você pode dizer, inclusive, o que você viu de legal nesse debate. Mas, então, se você conseguir apontar, você pode apontar já a execuibilidade das propostas. Essa discussão que não apareceu em momento nenhum. Aí eu vou citando várias pessoas. Por exemplo, o próprio Álvaro Dias, que saiu daqui do Paraná, de onde eu falo. Ele não fazia a pergunta e não respondia às perguntas que faziam a ele. Começava a falar e, quando chegava o momento, não conseguia responder. Isso revela alguma coisa. Preparo ou despreparo. O preparo pode significar que ele é tão bem preparado que ele sabe enrolar até dar o tempo e não ter que responder. O despreparo significaria que, de fato, não sabia resposta mesmo. E, também, nessa conversa, as pessoas começaram a criticar que parecia mais uma conversa de comadre. Na hora em que você tinha, por exemplo, Ciro e Marina, dizendo concordo. E, olha que interessante. O brasileiro acredita que é necessário um discordar do outro para que ele assuma uma posição. Então, se eu disser para você, concordo com o que você disse. Nossa, mas que conversa de comadre. Então, o que é que a gente estava esperando ali? Um UFC de ideias? Porque, se isso era aquilo que esperávamos, de fato, nós não veremos isso. Nós não veremos isso. Por quê? Porque a discussão não pode ser, o tempo todo, uma troca de farpas. Afinal de contas, seria outro problema. Mas, o interessante também é perceber como o orador sabe o que é que a plateia quer ouvir. E eles mantêm esse debate. E eles mantêm esse discurso. E a própria propaganda política está mostrando isso. Quem ataca quem? Como ataca? Para que ataca? Para chegar a ter algum resultado. Honestamente, eu gostaria de ter visto mais debates sobre a execução de algumas coisas, sobre a extinção de algumas coisas e sobre o questionamento a respeito de algumas práticas morais dentro da política. O que não aconteceu, propositadamente. E o grande perdedor é o brasileiro não só porque o resultado do debate foi esse, mas porque no dia seguinte os próprios veículos que noticiam aquilo que aconteceu trazem notícias como essa. Quem ganhou o debate? Talvez agora o próprio veículo de mídia que ganhou mais cliques, que ganhou mais espectador. Mas certamente quem perdeu? O brasileiro. Isso, infelizmente, aconteceu. E aí, qual a sua opinião? Manda aí, deixa no canal. Se você gostou, deixa um like. Se você não gostou, deixa um dislike aí. Enfim, interaja. E se você quiser continuar conversando aí, inscreva-se no canal para receber os próximos vídeos. Grande abraço. Força, guerreiros!